Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Ao meu ver, Carly é ídolo e temos mais um motivo para pensarmos dessa forma. Trago alguns neste vídeo e como é bom ter uma gestão profissional, né galera? O amadorismo ficou para trás, o Botafogo atual trabalha para melhorar no campo e também para pagar dívidas e para melhorar fora de campo em vários aspectos, incluindo estrutura de pessoal, estrutura física. Aquele Botafogo arcaico acabou, queiram ou não. Antes de falarmos a respeito dos temas, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo e inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 40 mil e depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. Como vocês viram ontem, o Botafogo soltou uma nota, um informe de gestão, falando a respeito de um acerto com o Joel Carly para redução da dívida do Botafogo com ele e para que ele entre à frente na fila no regime centralizado de execuções, para que receba, porque o Botafogo tem muito a pagar ao zagueiro argentino. Ele abriu mão de 40% do que tinha para receber. O Joel Carly saiu do Botafogo praticamente chutado, foi para o Aldo Zive da Argentina, jogou muito pouco por lá, por problemas de lesão, voltou ao Botafogo por intermédio do presidente Durcésio Melo no ano difícil de 2021. Foi fundamental, vou repetir, o Carly foi fundamental no acesso do Botafogo à Série A do Campeonato Brasileiro. E em 2022, mesmo com alguns problemas físicos, foi importantíssimo em vitórias cruciais do Botafogo na competição nacional. E agora abre mão de 40%. É claro que por isso ele tem o benefício de ir para a frente da fila. Isso é lei. Mas ninguém entende que 40% é pouco. Pelo menos, creio dessa forma também. Então, o Joel Carly tem mais um elemento para ser visto como um ídolo do glorioso. Ele chegou ao Botafogo em 2016, participou da campanha que levou o nosso fogão a Libertadores de 2017. Em 2017, o Carly teve problemas físicos, mas foi importante também em muitos momentos. E em 2018, o Joel Carly foi para a área, quando o Botafogo precisava fazer um gol para levar a decisão do Campeonato Carioca, nosso último título, para os pênaltis contra o Vasco da Gama. E ele dominou a bola, depois de uma jogada ali na área, Cruz Maltina, e fez o gol. E conhecendo o Gatito Fernandes, todo mundo que estava atento àquela partida percebeu que o Botafogo era campeão ali, no gol do Carly, porque o Gatito garantiria como garantiu nos pênaltis. E o Botafogo foi campeão. Então, o Carly foi muito importante naquela conquista. Importante também em alguns momentos em 2019, mas sempre com problemas físicos, assim como em 2020, quando foi chutado do clube. Se o Botafogo tinha como entendimento interno que o Carly não era um jogador, naquele momento, crucial para a equipe, que fosse feito um acordo, que fosse feito de uma maneira mais suave e mais saudável. Não foi assim, mas humildemente ele retornou, já diminuiu bastante a dívida, o salário não era alto. Ele negociou com a gestão do presidente, Durcésio Melo, e jogou no Botafogo em 2021. Só que antes de jogar, ele ficava no banco, por vezes não era relacionado e quieto, apenas mantendo um bom ambiente interno. Quando o Enderson chegou, começou a utilizar o Carly, ele entrou contra o Brasil de Pelotas, no Rio de Janeiro, fez o gol da vitória, 1x0 o Botafogo. Pena que não tinha torcida no Newton Santos. E nós começamos a sentir falta quando o Carly não atuava. O Botafogo anteontem venceu o Goiás por 1x0 na Serrinha. Vivemos um grande momento. Na Série B, ano passado, era um jogo dificílimo contra o Goiás, lá em Goiânia. Foi 1x1. O gol do empate foi do Carly. O Botafogo subiu muito em função da presença dele. E quem vai lembrar aqui nas questões táticas, o Botafogo fazia uma saída de 3. Em muitos momentos, o Carly dava lançamentos diagonais, que geravam ataques perigosos ou gols do nosso Botafogo. Carly, todo o meu respeito a você. Subimos. Em 2022, o Carly atuou contra o São Paulo. Botafogo com 3 zagueiros. Sólido. Botou o Caleri no bolso. E o Caleri vivia grande fase. 1x0, Botafogo, gol do Kaique. Fomos ao sul do país jogar contra o Inter. 4 minutos. Pênalti para o Inter. Felipe Sampaio expulso. Tínhamos 3 zagueiros. Agora só tínhamos Carly e Klaus no miolo de zaga. O Klaus já está lá no Atlético Goianiense. E o Botafogo com um jogador a menos. 1x0 o Inter, gol de pênalti. Depois 2x0 o Inter. O Botafogo se segurou. Ao contrário do que muitos pensaram, não foi goleado. Conseguiu fazer um gol com o Vinícius Lopes, que agora está no Molimbic da Bélgica. No primeiro tempo, 2x1. Conseguiu empatar com o Erikson, que agora está no Estoril de Portugal. 2x2. E aqui a gente vai vendo como o elenco vai se modificando. E conseguiu virar ao fim da partida com o Hugo. Lateral esquerdo agora cotado para ser titular contra o Palmeiras, porque o Marçal tomou o terceiro amarelo. 3x2 Botafogo, com uma participação incrível do Joel Carly. E ele potencializa os zagueiros que atuam ao lado dele. Quando ele tem condições de jogo, ele faz o companheiro jogar muito. Felizmente agora, o Carly é um bom banco, porque Adrielson e Cuesta estão jogando demais. E ele sabe que é um bom banco. Carly nunca foi de tumultuar ambiente. Pelo contrário. Então, essa atitude dele, com relação aos 40% de redução na dívida do Botafogo com ele, para que ele possa também receber a frente de outros, é importante para ele, mas é muito importante para o entendimento do torcedor. E o Botafogo pagando dívidas, não só com o Joel Carly. Segundo o Matheus Mandi, grande alvinegro e jornalista, o Botafogo já paga cerca de 13 milhões e 800 mil, por conta do regime centralizado de execuções. Tem ex-jogador de 2001 recebendo. E o Matheus Mandi ainda disse que tem funcionário também recebendo. Aquelas pessoas que, em tese, precisam mais. Este é o glorioso Botafogo de futebol e regatas atual. Para quem falava em Cris e Nassaf, em Calote, eu digo o seguinte, cuidado com as irresponsabilidades. O Botafogo atual é responsável. O Botafogo tende a dar muitas alegrias ao torcedor. Estamos vivendo um momento de expectativas, dentro e fora de campo. No Campeonato Brasileiro, galera, da Série A, eu digo o seguinte, pés no chão. O Botafogo está evoluindo. Não perdeu nas últimas quatro partidas. O Botafogo não sofreu gol nos últimos três jogos. E a tendência é que continue crescendo. Mas o campeonato é dificílimo. O próximo adversário é o time que tem tudo para ser campeão. Palmeiras. Depois, Havaí, que briga lá embaixo. Fora de casa. Depois, o São Paulo. Fora de casa. Depois, o Internacional, que briga lá em cima. Depois, o Fluminense, que briga lá em cima. No Maracanã. Não tem jogo fácil no campeonato. Mas com as ações que vem de fora, o Botafogo hoje já é um time mais respeitado. É um time que todo adversário torce o nariz para enfrentar. Sabe que vai ter dificuldade. Daqui a pouco, o que é feito fora de campo vai dar ainda mais resultado em campo. E a cada janela que for passando, o torcedor vai percebendo. E o Botafogo tem tudo para voltar, como sempre digo, ao protagonismo no futebol brasileiro e, quem sabe, no futebol internacional. É por isso que torcemos. E é muito bom que estejamos vendo ações concretas. Como sonhamos com isso. Já sonhamos tanto? Muita gente não acreditou na S.A. que agora é SAF? Muita gente não acreditou que o Botafogo pudesse ser comprado? Ou que o Botafogo pudesse ter um acionista majoritário que injetasse dinheiro, mas que implementasse, além disso, gestão profissional? Estamos vendo. Tem muita correção de rota a ser feita. Não está tudo perfeito. O Botafogo tem muito a evoluir nos processos internos, nas situações extra-campo e dentro de campo também. Nem tudo é perfeito. Mas olha de onde saímos. Olha onde queremos chegar e onde temos tudo para chegar. O Botafogo é gigante, como eu sempre digo, e agora tem condições de provar isso novamente. Durante muito tempo, a gente falou que o Botafogo é gigante, porque é. Mas agora o Botafogo, enquanto clube, enquanto instituição, tem condições de provar. É isso, galera. Estamos muito juntos. a qualquer momento eu volto. A ideia era começar o dia com um vídeo curto. Mas falando do Botafogo, a gente se empolga. Aquele abraço. Valeu. Fui.